O comércio de governador Valadares começa a se organizar para a Black Friday. Se você pensa em trocar a geladeira ou a TV da sala, fique ligado, o evento é dia 24. Descontos, uma das palavras que fisgam os clientes na hora de comprar algum produto. E o período que arrasta os consumidores às lojas está chegando, Black Friday. Em Valadares, esta loja de eletrodomésticos e eletrônicos já está no clima. Tudo sendo preparado para agradar a clientela. A gente sabe que é o momento mais esperado do ano, né? A gente está com bastante expectativa de um fluxo, um movimento bem atrativo também e preços que não vão faltar. Fluxo já começou, movimentação na loja, já tem muita gente pesquisando preço, já tem gente também antecipando as compras. A sexta-feira negra será no dia 24 de novembro. Nesta loja voltada à moda masculina, as promoções foram adiantadas. O estoque foi reforçado. Tudo para não faltar nada ao cliente. O Black Friday é uma data de expressão que tem nos ajudado muito, né? Então você tem que aproveitar essa data e trabalhar em cima dela. É o que a gente fez aqui na loja, preparou para esse evento. Eu costumo até falar que é o segundo Natal, entendeu? Então a gente tem que preparar para isso. Por isso que eu falo que o Black Friday está bem estruturado, tem um bom atendimento, né? E tal, e vencer essa batalha aí. A Black Friday deste ano deve registrar um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que projeta a ABICOM, a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Porém, alguns comerciantes aqui de Governador Valadares estão mais confiantes. Eles esperam um aumento de 10% a 30% nas vendas. É um dia muito preparado. A gente cuida da segurança também dos consumidores, né? Da segurança da loja. E vai ser um momento bem específico mesmo, bem montado, para ser um dia fantástico para a loja e para os consumidores também, que é bem esperado, né? Nesse mês eu tenho que aumentar minhas vendas aqui em torno de 10% em relação ao ano passado, né? Eu já venho preparando há mais tempos, né? Para fazer uma promoção boa, de qualidade, né? Para atender a clientela bem. E paralelo à Black Friday, no próximo fim de semana em Valadares, será realizada a Black Weekend, que tem como objetivo movimentar o comércio e alavancar os negócios. A Natália vai participar da feira e pretende vender os produtos da moda infantil. Ansiedade é o sentimento do momento. Nós estamos super ansiosos para esse dia. É tão bom, né? Para nós comerciantes, como nossos clientes também, garantir aquela peça desejo, aquela pecinha com valor às vezes mais agregado, que vai estar com descontão, bem especial. Chegando a essas datas festivas também, né? Natal, que todo mundo gosta de presentear. Titias, madrinhas, vovós. Então, a oportunidade, às vezes, é até antecipar esses presentes, né? Então, é uma oportunidade. Eu acho que vai ser bem legal e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para quem for. Legal. A Black Week acontece nos dias 10, 11 e 12 em um clube no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. Na sexta e no sábado, o evento será das 10 da manhã às 8 da noite. Domingo, de 10 da manhã às 3 horas da tarde. O participante ou os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível para ajudar as instituições de caridade.